O programa de pós-gradação em Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acabou de encerrar com sucesso a sua primeira turma da disciplina de filmagem nas áreas científicas. Nós vamos assistir agora a um dos vídeos produzidos pelos alunos e alunas do curso. Se você quer aprender como divulgar e comunicar ciência e educação nos dias de hoje e ficou interessado no curso, fique atento à página do programa de pós-gradação em Química e à página do The Natural Media, que no próximo semestre haverá mais uma edição do curso que será aberta a toda a comunidade acadêmica da universidade. Vamos assistir o vídeo então! Olá, meu nome é Alan, sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde atualmente desenvolvo o projeto chamado Filmes Finos, baseados em compostos naturais, uma estratégia antifúngica aplicada a componentes ópticos. de onde surgiu esse projeto? Esse projeto surge em um contexto onde nós registramos tudo, toda a nossa vida, todos os nossos momentos em alta resolução, com alto brilho, com lindas cores e tudo mais. Isso é movido por um avanço tecnológico nesse setor que é gigantesco. Mas e se ainda assim nós tivéssemos problemas com imagens de baixa qualidade? Seria um problema mesmo. Isso ainda acontece e pode acontecer e uma das causas que não se tem solução até o momento é o crescimento de micro-organismos, em especial fungos, nesses componentes ópticos, como lentes, detectores, espelhos e tudo mais. Então, como um aspirante a fotógrafo, que trocou muita ideia com muitos profissionais do ramo, eu pude notar que esse é um problema recorrente a todos eles e também pude ter a experiência pessoal de como é difícil e caro resolver esse tipo de problema. Então, surge uma dúvida. Não tem como, com todo o avanço da ciência, uma forma de evitar esse problema. E nesse contexto surgiu esse projeto. A ideia do projeto é bem simples. Basicamente, o meu intuito é criar uma capa protetora ao redor do componente óptico, que ao mesmo tempo iniba a adesão dos fungos e que mantenha as propriedades ópticas do material sem interferir a forma como a gente enxerga a luz que interage com ele. Para o início do projeto, a gente teve que selecionar fungos modelos. Os fungos que nós selecionamos são conhecidos como anemófilos, que basicamente é uma palavra bonita para dizer que eles se espalham facilmente pelo ar. Como, por exemplo, aspergillus niger. A etapa seguinte foi buscar compostos naturais com atividade para inibir a adesão destes fungos em determinada superfície. Como modelo de superfície, nós utilizamos lamínulas de vidro para tentar nos aproximar o máximo do ambiente real dos componentes ópticos. Essas lamínulas de vidro são tratadas através de reações químicas para a construção de uma nanocamada, uma camada nanométrica, chamada filme fino, baseada em compostos naturais com atividade antifúngica. Até o momento, a gente já conseguiu identificar dois compostos naturais capazes de inibir a adesão de aspergillus niger em superfícies de vidro e sem alterar qualquer propriedade óptica desses materiais. Isso é um grande resultado, é um grande avanço, porém a gente está recém no início dessa jornada. Música 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 Música